Fala pessoal, aqui é Toti Cavalcanti, essa é a aula 21 do curso Loja Virtual E-Commerce com o Django. Clicando aqui, você tem aqui todas as aulas desse curso, né? Aqui é a aula 1 até a aula 20. Tá aqui. A 21 ainda não publiquei essa aula de hoje. E a gente vai trabalhar em cima aí do Navibar. Antes, eu quero deixar aqui meus links, né? A página do Código Fluente no Facebook. Se gostarem do conteúdo, passem lá e dêem um joinha. No Pinterest. Meus links de afiliados na hosting digitalocean.com Quem quiser conhecer os serviços dessas empresas aí, se cadastrando por esses links, vão me ajudar. E aqui, pra quem quiser pegar o código direto lá do meu GitHub, Tá aqui o link pra branch que a gente vai criar nessa aula. A branch que eu vou chamar de Navibar. Então, bora lá. Então, primeiro de tudo, vamos criar a nossa branch. Tô aqui com o Visual Studio Code aberto, já com o ambiente ativado. Aquela coisa de sempre. E... Git... Branch. Pra ver em qual branch que a gente tá. Tamo na master. Q pra sair. Ctrl L pra limpar. E... Git... Checkout... Menos B... Navibar. Vai ser o nome da branch. Navibar. Isso. Beleza. Tamo na... Branch Navibar. Vamos checar só pra ver se tá tudo certo mesmo. Tá aí, ó. Tamo na Navibar. Q pra sair. Ctrl L pra limpar. Com a branch criada, agora a gente pode mexer nos arquivos, né? A gente vai abrir o navibar.html dentro dessa pasta aqui. E a gente vai fazer o seguinte. A gente vai copiar o código lá do Bootstrap pro Navibar. Que é esse código que tá aqui. Eu fiz uma cópia pra cá. Isso que tá em vermelho é o que a gente vai tirar na customização pro nosso projeto. E o que a gente vai modificar, né? Isso aqui é o que já tá lá, né? No Navibar. A gente vai ver isso. O nosso Navibar só tem isso daqui por enquanto. Esse H1 com o nome da marca. E se vocês clicarem aqui, vocês podem pegar o código também direto lá do... Get Bootstrap. Que é esse código aqui, ó. Cadê? Esse daqui. Tá aqui embaixo. Deixa eu ver se é esse mesmo. É esse mesmo. Então é logo aqui o primeiro. Em componentes, ó. Componentes, Navibar. Então, beleza. Mas você pode copiar direto daqui. Que é esse conteúdo aqui, ó. Daqui pra baixo. Até copiar logo. E colar embaixo do que tá lá. Que é esse nome da marca aqui. Dentro desse H1. Vamos lá no Navibar. Aqui, Django e Comerci. Sauce. Templates. Navibar. Ó lá, o Navibar tá aqui, ó. A gente vai colar aquilo que foi copiado. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Tá identado errado. Deixa eu consertar essa identação aqui. Então, eu consertei aqui a identação. Então, beleza. A gente copiou isso aqui tudo, né. Isso aqui já tava lá. E tudo isso que tá em vermelho, é o que a gente vai tirar pra customizar o Navibar pro nosso projeto. Então, é isso que tá sendo dito aqui. A gente vai tirar o drop-down menu. O class nav-item. Nome da marca. Que é esse cara daqui de cima, né. Nome da marca, porque a gente vai colocar ele aqui em outro lugar com o if. Ó, tem esse nav-item, drop-down. Isso aqui tudo que tá em vermelho, né. Esse nav-item aqui embaixo. Então, é isso que tá sendo dito aqui. E as alterações, ó. O nome da marca, ele vai ser tratado com esse if aqui. Então, é o seguinte. Se ele tiver sido definido, a gente vai colocar o nome da marca. Se não, ele vai pegar um nome que eu defini aqui, como código fluente e-commerce, como padrão. E aí você coloca o que você quiser aí como padrão. Então, vamos copiar esse código e fazer a alteração, sobrescrevendo o que tá lá. Subrescrever. Dessa vez a identação ficou certa. Veja aqui, ó, que o git já detectou que a gente fez mudança no projeto. No caso aqui, no arquivo nav-bar.html. Eu não vou ficar dando git-add.git-commit, como eu venho fazendo aí nas aulas anteriores. Só pra uma questão de agilidade, né. Pra não ficar parando. Mas vocês aí, nos projetos de vocês, seria legal vocês colocarem mensagens a cada alteração, né. Descrevendo o que foi feito. Pra ficar bem descritivo o projeto. E aqui eu vou deixar pra dar só no final. Aí coloco uma mensagem, dou o push pra essa branch. Depois faço o merge pra master. E dou o push na master, tá. Então vamos seguir. Então a gente já fez isso daqui. O if eu já expliquei, né. Se o nome da marca estiver definido, ele coloca o nome da marca. Se não tiver, ele pega isso aqui. Que tem depois, né. No else. E coloca lá no lugar. Aqui a gente já tinha... Cadê? Tá aqui, ó. O home, né. Nesse li. A gente já tinha esse outro li. A gente só mudou aqui. Colocou contatos. E a gente simplesmente copiou isso daqui. Colou, ó. Aqui, aqui, aqui. E mudou aqui, né. Colocou produtos. Login. E registrar-se. Então, na verdade, isso aqui é uma lista, né. Ó. O L. Isso aqui tá até identado errado. Eu vou consertar. Opa. Não. O L que tá errado. Tem que tá um pouco mais pra frente. Porque não tá aí dentado com o tab. Deixar assim. Então, a gente tem essa lista aqui com o home, contatos, produtos, que é o menu, né. O menuzinho, né. O nav bar. E tem um botão aqui também. E aí, só fazendo uma análise rápida aí desse código que a gente acabou de copiar. Vamos seguir. Agora, vamos colocar os links das nossas páginas no nav bar. Então, aqui, ó. No H-Riff. A gente vai colocar isso daqui. Vamos fazer assim. Passo a passo mesmo. Cadê? Aqui. Opa. Ficou uma... Copiar de novo. Porque eu tinha copiado sem uma aspa. Dei um undo aqui pra voltar. Pra tralha que tava, né. Ah, porque ele já tem, ó. A aspa. Então, não precisa. Vamos fazer a mesma coisa aqui com contatos. O que a gente fez foi esse daqui. Vamos fazer esse lá de cima que a gente não fez. Do nav bar brand. Nav bar brand. Aqui, ó. É o home também. Opa. Não precisa das aspas. Se eu tirar. Já que eu copiei com aspa. Pronto. Salvar. Agora, aqui. Falta contatos, produtos, login e o registrar-se. Então, vou fazer rapidinho. Então, eu coloquei aqui, ó. No H-Riff de cada um. Do contact. Aqui do... Products List. Login e registrar. Assim como a gente fez aqui com o home. Aqui e aqui em cima. Na nave bar brand. O arquivo já tá salvo, né. Ctrl S. Se você não salvou. Agora, com o servidor rodando, vamos acessar aqui. Eu tenho um terminal rodando o servidor. Se vocês não tiverem, abram o terminal e deixem o servidor rodando. Ih, deu erro aí, ó. Reverse for home not found. Não funcionou. Precisamos usar os atalhos para URLs e pegar a URL via propriedade name, como vimos na aula passada. Na aula 20. Então, para funcionar, vamos colocar a propriedade name para cada página em urls.py. A gente vai colocar isso aqui que tá em laranja, ó. Name home, para a URL da página home, né. Para o about, name about e assim por diante. Então, aqui ó, source, e-commerce, urls. Vai ser aqui. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. Name. Home. Name about e assim por diante. Ctrl S. Opa. Aqui ficou com o x, porque tá salvo. Então, beleza. Vamos ver se funcionou. Vou dar o refresh aqui. Ainda não, ó. Reverse for list not found. Ó, reverse for list not found. Se esse for o erro. Então, a gente vai corrigir isso nesse arquivo aqui, urls.py do products. Nele, a gente vai colocar isso daqui, ó. Ó, name list aqui, ó. No path do product list view. Então, vamos lá. Copiar logo. Então, a gente vai na pasta. Products. Urls. Product list view. E aqui, vai colocar aquilo. Salvar. Vamos testar. Beleza. Voltou a funcionar. Agora é assim, né? Melhorando a navegabilidade. Precisamos deixar clara a navegação. O navbar precisa mostrar qual a opção está selecionada. Né? Se você tá na home, se tá na login, né? Pra ficar ali pretinho o menu. A gente vai ver isso. Deixa eu só ver aqui. Peraí. Isso aqui, ó. Tá vendo? Se eu clicar aqui, ó. Tá cinza. Ele não tá marcando que eu tô na página de contatos. Produtos. A mesma coisa. Login. A mesma coisa. Né? Só o home. E o home, ele tá ficando em preto sempre, ó. Então, vamos consertar isso daí. A gente vai fazer isso utilizando o ifRequest.path, como a gente vai ver logo abaixo, pra cada URL das páginas no HTML do navbar. E vamos aproveitar a oportunidade pra utilizar variáveis para as URLs, né? De cada página. Com isso daqui. A gente vai acrescentar essas linhas aqui, logo no início do código. Aqui, ó. Isso aqui que tá em laranja. Então, a gente, ao invés de ficar colocando isso daqui, ó. Home e finalizando com isso daqui, a gente define que a URL home vai ser isso daqui, ó. Home underline url. Contact é a mesma coisa, ó. Contact underline url. Products list url. Login url. Registra url. A gente tá definindo um apelido pra essa URL. Então, a gente tá criando uma variável pra facilitar o reuso. Então, vamos lá. A gente vai modificar de novo o navbar. Colocar tudo que tá em laranja no código abaixo. Então, vou colocar logo isso. Que é a definição de variáveis pra as URLs das páginas. Navbar. definir as variáveis, né? Registra url. Login url. Cada uma delas aí tem a url de cada página. E aqui, ó. Dentro do HTML mesmo, digamos assim. A gente vai usar as variáveis, ao invés de utilizar como tava antes, ó. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo? Chave, porcento e porcento chave. Fechando. E aqui, a gente passando a URL. Ao invés disso, a gente vai utilizar... Assim, ó. Pera aí. Isso. Chave, chave. Ao nome da variável. Home URL. E fecha chave, fecha chave. Aqui embaixo vai ser a mesma coisa. É home também. Aqui abaixo, contact. Copiar. Login. Login. Url. Login url. E o register url. Beleza, deixa eu dar um espaço aqui só pra... Beleza, salvou. Então, agora, ó. Com isso daqui, é que a gente vai tratar aquela questão de marcar qual o menu que tá ativo, né? Qual o item que tá ativo. Se é contatos, produtos, login, registrar-se. Com esse if request. Então, se o request.path for o home url, ele vai ativar o home url, né? Se for o contact url, ele vai ativar o contact url e assim por diante. Então, vamos colocar isso lá. Aqui. Veja que o home tá como active, né? Por isso que ele tá preto. Ó. Tá vendo? Ele tá sempre mais pretinho do que os outros. Porque ele tá direto como ativo. Então, a gente vai limar esse ativo que tá aqui, né? O active. E subscrever com aquilo que a gente copiou lá. E o active tá aqui, ó. De qualquer jeito. A gente vai fazer a mesma coisa aqui com esses itens aqui. Salvou. E agora a gente pode acessar de novo. E agora, beleza, ó. Opa. Não tá rolando. Alguma coisa tá errada. Deixa eu ver se... É, tem alguma coisa errada. Vou dar uma olhada no que é. Algum detalhe. Ah... Tá faltando... Claro. A gente tem que colocar o endif aqui. Depois eu vou corrigir lá. Aqui, ó. Endif. Salvou. Beleza. Ué. Ah. Tem algum lixo lá, ó. Tem um sinal aqui. De maior. Que eu devo ter... Deixado escapar. Deixa eu ver lá. Olha aqui o erro, ó. Linha 20. O erro é esse spam aqui. Esse spam não existe, cara. Vou testar aqui só pra ver. Foi. Só que ainda não foi. Ainda não tá funcionando. Olha aqui por que não tá funcionando. Porque tá entre aspas aqui o nome de variável. Isso aqui não é um string. Isso aqui é uma variável. Aquelas que a gente criou lá em cima aqui, ó. Então, isso aqui, na verdade, não precisa de aspas. Vou corrigir também no post. Pra que não dê problema aí na hora que vocês copiarem. Vou salvar. Vou dar um refresh aqui. Testar. Deu outro erro. Ah, tá escrito errado. Tá vendo aqui, ó. Products. Alguma coisa errada aí. Deixa eu ver onde é. É aqui, ó. Products. Vamos salvar. Refresh. Outro erro. Ó, o erro é aqui na linha 20, ó. Tá indicando aqui. E é o seguinte, ó. Tá vendo que aqui, ó. A gente tem o contact URL, o home URL. Aqui tá products list. Né? Está errado, ó. Products list. É a URL. A gente definiu como variável. Products, underline list, underline URL. Vamos copiar e colar lá. Aqui, ó. É isso que tá errado. Eu acho. Vamos ver. Testar. Refresh. Pronto. Agora, beleza. Deve funcionar, ó. Produtos. Tá vendo que tá pretinho? Ó. Tô na página de contato. E aí tá mais escuro aqui, né? Tá como pretinho. Home. Agora o login sumiu. Eu acho que eu... Vamos ver. Aqui na página do login é a mesma coisa, ó. Ele tá como login. O mesmo erro. Tem que botar login URL. Tem que botar o nome da variável. Né? E aqui no register, mesma coisa. O URL. Salvar. Refresh. Você vê que agora funcionou, ó. Como eu tô logado, né? Eu loguei. Eu fiz o login, ó. Com a admin e a password que eu criei. Aí eu tô logado. Aí ele dá a opção de logout aqui. Só que a gente não tratou isso ainda. Depois a gente vai fazer isso. Ó. Quando eu marco aqui pra ir pra página de contato. Ele entra na página de contato. E aqui fica marcado aqui mais escuro. Agora tá funcionando. Beleza. Trocar esse contact page aqui pra português. Vou trocar aqui algumas coisas, ó. No views da pasta e-commerce. Só pra ficar em português, ó. Title. Vou botar página sobre. Bem-vindo. Sobre. Aqui vai ser página de contato. Vem-vindo a página de contato aqui. A página. De. Página de contato. Acho que beleza. Então, essa modificação que eu fiz foi no views.py. Dentro da pasta e-commerce. Eu vou consertar lá o código da. Esse código aqui que tinha alguns erros. Quando vocês copiarem não vai dar problema, tá? Só ver aqui se funcionou. Ó. Página de contato. Beleza. Bem-vindo a página de contato. Eu já corrigi aqui no post. Só quero testar pra ver se ficou tudo certo. Vou copiar e subscrever lá. Só pra ver se ficou tudo certo aqui no post. Pra não dar problema na hora que vocês forem copiar. Vamos salvar. Ainda tem coisa errada. Vou corrigir de novo. Copiar. Vou subscrever aqui. Save. Ainda não. Deu refresh aqui. Não foi. Copiar de novo. Subscrever. Beleza. Agora sim. Então. O código aqui da página. Vocês podem copiar sem problemas. Vai funcionar. E veja que tá funcionando, né? Products. Veja que tá aqui, ó. Como logout. Porque eu tô logado. Se eu acessar essa página aqui. Como anônimo. Login. Ó lá. Ele dá a opção de login. Ou registrar-se. Login. Botar admin. E o password. Pronto. Tô logado, ó. Como eu tô aqui. Porque se eu entro em modo anônimo, né? Eu não vou tá logado. Aí ele vai dar a opção. A gente não tratou o logout, né? O que é que acontece quando o usuário clica no logout. Isso a gente vai fazer mais na frente, tá? Então é isso. Deixa eu ver se tem mais coisa. Eu acho que era só isso. Então a gente se vê na próxima aula. Valeu. Eu vou subir... Aliás, vou fazer isso agora, né? Vamos dar o git add ponto. Git commit menos m. Vou botar aqui nav bar. E vou dar um git push origin. Nav bar. Beleza. Beleza. Checkout master. Voltar pra master. Agora é git merge nav bar. Git push origin master. Pronto. Pronto. Então beleza. Valeu. Obrigado. E até a próxima.